Tá valendo? Tá indo. Bom, então, tem um mês e três dias que o paciente Roberto foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do tendão do quadríceps, tendão quadricipital, fica bilateral, então, rompeu aqui, rompeu aqui. Então, ficou imobilizado durante esse período e a gente vai começar com o procedimento hoje. Então, já tá cicatrizado e aí a gente vai começar, todo dia ele vai ter que fazer isso, vai começar com a massagem. Então, vai botar qualquer óleo e vai realizar a massagem. Vai deslizar, chamado deslizamento superficial. Então, vou fazer dez a vinte vezes, sempre deslizando, de baixo pra cima. Aí, nós vamos começar na parte interna, deslizando superficialmente. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou pegar a parte anterior. ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pegar a parte lateral aqui, ó. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou realizar com maior pressão, uma, duas, três, quatro, cinco. Na parte interna, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou pegar na parte anterior, com maior pressão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora,